O especial Falcon Jet Atenção Foi dada a partida para o quarto pare do programa Boa largada A Ward Winner toma a ponta Vai livrando um corpo inteiro de vantagem Para Let Me Free Que avança lá por fora sobre a Isiuto Na luta pela segunda colocação Assim eles vão entrando pela retoposta de pé embaixo A Ward Winner levou dois e três e quatro Corpo de vantagem para a Isiuto Correndo em segundo, a Mish Aparece em terceiro, Let Me Free Sobrou para a quarto, Tizonga corre em quinto Mojito corre em sexto Em sétimo, lá por fora Volver a ganar Assim os governos passam a primeira para a segunda metade Da retoposta e na ponta A Ward Winner mantém vários Corpo de vantagem para a Isiuto Correndo em segundo, a Mish Corre em terceiro, Let Me Free Corre em quarto, Tizonga em quinto Mojito em sexto, Volver a ganhar em sétimo Em oitavo, por dentro Corre o Arqueiro Assim os governos vão terminando a retoposta Vão dar início a grande curva E na ponta continua juntinha Cerca interna, Ward Winner mantém a diferença menor Mantém três copos de vantagem para a Isiuto Correndo em segundo A mesma folga para em terceiro Correndo a Mish Em quarto, vários copos Corre Let Me Free Em quinto, Volver a ganhar em sexto Por dentro Corre o Tizonga em sétimo Vai aparecendo por dentro Com o Mojito E com o Broken Bell Avançando lá por fora Assim vão se aproximando da reta final A Ward Winner Mantém da 2 e 3 Para a Isiuto Correndo em segundo Ao contornarem a curva de chegada Contorna a curva de chegada Na prova especial Falcon Jet Lá por dentro A Ward Winner Mantém pequena vantagem A Isiuto Avança por fora Vai tentando E vai tomando a ponta Livrou cabeça Pescoço Meio corpo Um corpo inteiro de vantagem Com o Tizonga Avançando aqui por fora Passando para terceiro E tenta investir E a Isiuto Mantém da 2 corpos de vantagem A Ward Winner Corre em segundo Capo fora Tizonga Em boa atropelada Vai tentando E vai tomando a segunda colocação E tenta descontar sobre o ponteiro A Isiuto Mantém da 1 corpo inteiro de vantagem Tizonga Tenta insistir Ainda sem sucesso A Isiuto Um corpo inteiro Cruza uma faixa final Primeiro a Isiuto Segundo o Tizonga Depois o Mojito Ou o Cisne Branco Ou a Mish Ou lá por dentro A Ward Winner E os demais Vamos aguardar o placar Tchau Tchau Tchau